Oi turminha, São Pucay, Buguaçu City, beleza, tudo bem com vocês? É galerinha, essa semana recebemos uma notícia aí, triste notícia aí, que os caminhões com mais de 30 anos estão com os dias contados, né, estão querendo exterminar aí os caminhãozinhos, as muriçoquinhas mais antigas, que essa é uma verdadeira sacanagem, pode falar a verdade, né? A gente sabe que aqui no Brasil a frota, principalmente dos autônomos que nem eu, os pessoal tem um carrinho mais antigo, né? Quem não queria ter um caminhão novo, um caminhãozinho melhor, mas a realidade do momento é outra, tá difícil, a gente tem que continuar com essas muriçoquinhas mesmo, já percebi que alguns youtubers já se manifestou, não sei o desfecho disso daí, confesso que não deu pra mim acompanhar direito o que aconteceu, só vi aí no site de notícia aí que o governo tá implantando isso daí, carro com mais de 30 anos, não vai poder rodar mais e se eu não me engano acho que é 2020 já, eu acho que é a partir desse ano, não tenho certeza, entendeu? Então de uma forma bem humorada, descontraída, assim pra dar um quebra no gelo, nosso amigo William Gardani, famoso lá da história do trecho, já começou a eliminar as muriçoca, esse aí não perdoa, né William? Um abraço William, tudo de bom! Então vou postar o vídeo aí do William já eliminando as muriçoquinhas aí, eu acho que essa muriçoca não tem nem 30 anos, mas com ele não tem jogo ruim, é uma brincadeira pra descontrair, não leve a sério, beleza? Acompanha o vídeo aí, tudo de bom! Volta aqui, miséria de muriçoca, volta aqui, volta que a latinha tá aqui pra você, muriçoca, volta aqui, muriçoca, a bicha tá andando, hein rapaz? Ó, ó o medo do baigão que não faz com a muriçoca, ó, 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 pronto, muriçoca eliminada com sucesso!